E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, da Outlast, trazendo uma super build para vocês, atualizando a build da Intensificação Heroica Sombria. Dessa vez, faltava a build de Martelão para vocês. Então, já deixa aquele gostei para fortalecer e não esquecer e bora para a build. Vambora, sem muita enrolação, build da Intensificação Heroica Sombria de Martelo. O martelo que a gente vai utilizar vai ser o martelo do Cronovoro. O Cronovoro é um boss da Intensificação Radiante para a galera nova. Coloquei aqui Pé de Valsa, Catalizador Especial Poderoso, Quebra-Terra é o melhor. O mod Coroa Balanceada, que não vai reduzir o dano de atordoamento, que a gente vai usar o Elixir de Atordoamento. Vinculamos aqui a arma do Rezaquiri, que vai dar para a gente Astúcia e também 12% de chance de acerto duplo. O Anicela do Bastião vai ser uma build com um pouco de escudo de proteção para a gente. Lanterna dos Carnes com Catalizador. Capacete Teste Tempo com Impulso, caso você não saiba como que pega a armadura Teste Tempo, vou colocar um vídeo nos cards, é muito fácil de pegar, fechou? Peitoral do Alira com Conservação. Luva do Malcaren, o boss da Intensificação Elétrica com Impulso. Bota do Fraxo, boss da Intensificação Sombria, que a gente vai enfrentar agora com Galvanizado. Já que a gente está de Catalizador, os Elixirs que a gente vai utilizar vai ser Mãos Rápidas, Frenesi e Mãos Pesadas. Mãos Pesadas é bem importante, tá? Nossa build ficou mais 6 de Astúcia, Catalizador, Galvanizado, Impulso, Predador, mais 3 de Conservação e Pé de Valsa. Essa build não tem mistério, é a gente atacar com o martelo, usar o ataque bufado do martelo e também a gente vai esquivar para ganhar escudo com a Conservação. Lembrando, né, que a Conservação, quando você perde o benefício da velocidade de movimento, a gente ganha em escudo máximo de 500 de escudos, tá? Então a gente vai ter 500 aqui da Conservação, 600 aqui da Lanterna dos Carnes e 500 do Bastião. Vambora, sem enrolação, Intensificação Heroica Sombria. Antes de iniciar a Intensificação, eu queria dar um recado rápido para a galera que joga Dautilus. Vai gastar sua platina, comprar um pacote novo aí no Dautilus? Você vem aqui no menu principal, na loja, debaixo do personagem, tem apoio e um criador. Você digita tudo, maiúsculo e tudo junto, Red, Shot, RJ e dá a aceitar. Fazendo isso, antes das compras, você vai estar ajudando diretamente o canal. Muito obrigado à galera que está utilizando a tag Epic. Vambora, chegamos na Intensificação Heroica Sombria de Martelão. E essa build aqui depende muito dos perrímites que a gente vai enfrentar, né? Não seja difícil de enfrentar, é um pouco demorado, né? O martelo é uma arma lenta, por mais que a gente coloque um pouco de velocidade. Já pegamos o ensanguentado. Eu falei que ia depender dos bichos e o jogo já vem atrapalhar nós, né? Vambora. Vambora. Tem que provar que a build é boa, né? Então vambora enfrentar aqui o ensanguentado. E já viu que ele já caiu atordoado, né? Eu vou focar nele, não vou focar no clone, porque se a gente focar no clone a gente vai ficar até a semana que vem, que ele faz outro clone, né? E vamos lá, haja a estamina. Lembrar de buffar o ataque, galera. O buff do ataque do martelo é quase o dobro do dano. Vamos ver se a gente vai ter estamina o suficiente, né? Aqui eu dei mole, mas consegui atordoar ele. Ó, tem um buff do martelo ali. E temos que eliminar ou pelo menos tirar metade da vida dele. A gente tirando metade da vida dele e ele estira a cabana. É vantagem. Buffo ataque. Esquiva. Tem que ficar gerenciando a estamina, na real, né? Olha, vai cair atordoado. O elixir de atordoamento é muito roubado, cara. Não adianta. É muito forte nesse jogo. Ele tá caindo no chão, a gente vai buffando que nem doido. Ó, o clone vindo. A gente fica na parte de trás dele. Aí o clone não bate na gente. Fica essa dica pra vocês. Mil de vida. Mil e quatrocentos de escudo. Ó, estamina cheia. Vamos buffando o ataque aqui com o martelo. Esquiva, esquiva. Não tem dificuldade, galera. Não tem dificuldade. Esquiva antes. E é isso. Só fugir ali do clone. Dá uma esquivada de novo. Vamos encher a munição. Ele correu. Não tem problema. A gente tenta interromper. Não deu certo. E é isso. Vou finalizar aqui o ensanguentado. Não vou atordoar ele agora porque tem a bolinha ali. Vou finalizar ele. Daqui a pouco eu tô de volta. Vai demorar um pouco, mas eu acho que vai ser de boa. Vamos lá. Finalizar aqui o... Shroud ensanguentado. Pegar o buff. Não pode esquecer. E fica aqui na parte de trás dele que o clone não te acerta. Fica essa dica aí, hein? Vamos lá. Cadê ele? Estamina cheia. Vamos buffar no ataque aqui. Ó. Começou a se quebrar. Quando ele começa a se quebrar, meu amigo, é que ele já tá falecendo. Aqui a gente esquiva antes, tá? Antes dele bater porque... Não sei porquê. Eu esquivo antes e funciona. Se esquivar que nem um Shroud normal... Esse tapa no chão vai dar ruim. Você vai tomar o hit. E aí, só bufa no ataque. Quebramos a cara dele. E aí, finalizamos tranquilamente o Shroud ensanguentado. De martelão, não morri. Não usei habilidade lendária. Demorou um pouco, mas foi. E vamos aos Amps. É, rapaz. Já veio uma habilidade lendária aqui. Um Amp lendário. Mas eu não vou pegar e mostrar pra vocês que dá pra passar sem esse Amp lendário. Se aparecer pra você, meu amigo, aí você pega que você vai esculachar. Esse Amp lendário aqui transforma a sua vida em escudo. Pra essa build, a barragem da Dama da Sorte é muito forte. Então, peguem a barragem da Dama da Sorte se não tiver o Amp lendário. O Amp lendário é prioridade. Vambora a nossa dupla. Acho que tem o Rift e o Borels, né? Eu vou focar no Rift, que eu estou com a arma radiante. E aí, a barragem vai cair em cima do Borels. Vambora. Vou encher já a munição aqui. Vamos tentar interromper ele. Boa, deu certo. Bufando um ataque, que ele está no chão. De olho no Borels. O Borels, do nada, ele vem correndo. E o Rift vai andar pra frente. Agora ele vai tentar dar uma rodada. É tudo padrão, né? Ele vai correr pra lá. Normal. Ele vai dar um passo pra frente. Porque eu cheguei pro lado dele. Ele deu a girada. Ou ele vai pra frente ou ele dá a girada, ó. Então vocês já sabem o movimento dele, né? Ele vai vir pra interromper agora. Vou tentar interromper ele de novo. Ih, rapaz. Ele foi lá do outro lado. Me enganou, hein? Vai vir girando. Um tapa nele. Aqui eu vou ficar rodando. É só ficar rodando. Não tem problema. Ó a barragem aí, batendo no Borels. Agora tá pegando nele. Maravilha. Olha quanto dano essa barragem faz, meus amigos. Olha quanto dano. Então, pra essa build aqui, vale muito a pena você pegar a barragem, tá? Muito a pena. Tentar eliminar aqui o Rift antes do Elixir acabar. Olha, entordoei ele. E o mod que a gente tá usando favorece mais ainda, galera. Favorece mais ainda. O barragem da Dama da Sorte, né? Esquivei, se eu não esquivo ali, eu me ferro, hein? Ele não para de girar, não? Parou agora. Um pouquinho do Elixir? Não, acabou o Elixir, né? Não tem problema, não. Finalizamos aqui o Rift. Agora a gente vai partir pro Borels. Porque a barragem da Dama da Sorte tá fazendo todo o efeito. Ele ficou gélido, danado. Olha a vida dele. Tá na metade da vida dele. E a gente nem tinha encostado nele, né? Então essa barragem aqui adianta muito, cara. E é isso. Vou finalizar o Borels. Daqui a pouco eu tô de volta, porque ele tá gélido aqui. Até descongelar esse menino aqui, rapaz. É pior do que descongelar frango. E foi. Barragem ajudou. Vambora. Vambora. Vamos finalizar esse Borels, hein? Sem Elixir de atordoamento. Sem Elixir no total, né? Acabou os Elixires, né? Aí caiu. É agora, hein? Vamos lá. O fã no ataque. Eu tenho que usar munição. Não pode esquecer de usar munição, cara. É 35% a munição quebra-terra, né? O especial quebra-terra. Vamos passar ali por cima. Será que ele vai vir pra cima da gente? E não veio. Finalizamos aqui o Borels. Não morremos. Show de bola. Vamos recuperar a vida aqui. 1300 de escudo. Lembrando sempre, né? Você pode usar o bastião pra tentar finalizar o Behemoth. Vamos aos Amps. Cara, a esquiva sombria é um ótimo Amp pra você enfrentar o Embermane. Enfrentar Behemoth que você precisa esquivar e interromper. Isso aqui vai ajudar muito a gente. Seja no Embermane ou no Frax. Como que funciona esse Amp do esquiva sombria? Você bate nele. Ganha instâncias aí do... Da esquiva sombria. E quando você esquiva, ele explode. Então isso aí ajuda. Eu vou bater nele agora. Na próxima vez eu não preciso nem tentar interromper ele. Porque é só esquivar que o próprio Amp vai explodir e vai interromper ele pra gente. Quer ver? Agora. Ó, viu? Muito fácil. Então esse esquiva sombria... Cara, é uma maravilha pra interromper os Behemoths. Vale muito a pena. É claro. O barragem da Dama da Sorte... É mais importante, né? Lembrando que você tem que configurar... E agora é porque eu não bati nele. Tem que bater nele pra pegar a instância. E aí consegue sim interromper ele. Então, você tem que configurar na lanterna lá das intensificações... Na intensificação sombria... Os Amps do Torgadouro, tá? Pra vir a barragem. Porque esse é um Amp da... Da intensificação... Ignea, né? Um Amp da Dama da Sorte da intensificação Ignea. Isso é bem importante também. Vambora finalizar aqui o Embermane. Foi rapidinho, cara. Tadinho do Embermane, né? Toda hora no chão. A gente bufando um ataque. Elixir cheio. Elixir de atordoamento. Barragem da Dama da Sorte. Tem tudo. Ó, esquivou. Interrompeu. Ah, isso é muito roubado contra o Embermane, cara. Não tem como. Vamos finalizar ele super rápido. Tá no chão. Bufa ataque. E aí, ó. Finalizamos super rápido. 11% o Embermane. E vamos aos Amps. Aqui, se você for ferir, aqui é escudo. Se você tem dificuldade, pegue esse Amp. 450 de escudo é bastante coisa. Eu vou pegar esse aqui porque esses outros aqui... Esse aqui é de ferida. Esse aqui dá atordoamento, né? Mas a gente tem que quebrar o Behemoth pra conseguir isso aqui. Eu quero mais escudo. Por quê? A gente tendo mais escudo, mais chance crítica com galvanizado, né? Lembrando que a nossa build tem galvanizado. Então, quanto mais escudo, melhor pra gente. Vambora. Eu vou focar no Drask, que ele é chato pra caramba. De martelo, cara. De martelo a gente finaliza ele muito rápido. O Elixir de atordoamento, então... Ele cai toda hora. Vou pegar esse aqui. Olha isso. Olha a barragem. Olha a barragem. Eu não consigo nem falar. É tanto barulho, meu amigo. É muito barulho. Vambora. É dano, 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 meus amigos. Ele vai explodir. A gente tem que esquivar antes, tá? Se não esquivar antes, já era. Ali o escudinho pra gente. A gente dá uma porrada aqui. Espera esse bicho. Só dá uma girada ali que a gente pega o escudo. Pronto, pegamos o escudo. Vamos encher aqui a munição. E a gente não pode parar de bater na pata do Drask, cara. Por quê? Tá na atordoante. Barragem da Dama da Sorte. Olha a vida dele. Olha a vida dele, meus amigos. Olha a vida dele. Já foi. Barragem muito God. É roubadíssimo, cara. Barragem da Dama da Sorte. Elixir de atordoamento. E aquele amp que eu falei pra vocês é muito roubado. Morremos a primeira vez. O kill shot... Você não pode subestimar o kill shot, cara. Ele é sinistro. Antigamente o kill shot era roubado. Era hit kill o espinho dele, né? Nem vocês viram aí. Era muito dano. Tinha da época aí da patrulha heroica mais. Vambora finalizar esse kill shot. E cara, a barragem, vou falar pra você, tá fazendo todo o trabalho, hein? Ela fez todo o trabalho. Foi muito rápido. Suga a vida do Behemoth. Olha isso, cara. Que loucura. Barragem, martelo e elixir de atordoamento. Não tem como. É muito roubado. Vamos aos amps. Esquivar através de um ataque dá 20% de dano ou velocidade de ataque. De velocidade de ataque, a gente tá até mais ou menos. Mas a gente precisa de dano, né? Eu vou de velocidade de ataque? Por quê? Porque quanto mais a gente bater no Behemoth ali, mais a gente bater no Frax, mais dano atordoante, mais barragem a gente vai ter. Então, a gente não pode ser ganancioso, né? De querer pegar dano, dano, dano todas as vezes. Tem que ter um balanço aí e a gente melhorar o DPS, né? O dano por segundo. Então, aqui o dano por segundo vai ser muito melhor. A gente tá com 3 elixires de cada. Já vou chegar aqui batendo. Eu sabia que eu ia tomar esse dano. Pegar mais escudo. Será que vamos interromper ele? Não deu tempo de encher a munição. Interromper ele. Não tem problema. Vamos lá. O importante é a gente bater no Frax. Pegar dano atordoante pra ter o lance lá da barragem. Lembra da barragem, né? Vamos encher a vida aqui pra garantir. Esquiva. Ele vai vir ali de novo. Sai de perto. Vai girar. Pegar aqui o escudo. Vambora pra cima dele. Dano, dano, dano. Esquiva. Ó, vamos atordoar ele. É agora. UFO ataque. Vai vendo aí, ó. O buff da barragem, hein? Vai vendo o buff da barragem. Tentei interromper ele. Não consegui. Mas é muito dano, cara. Ele já vai ficar nervoso, já. Pegar aqui o escudo. Mais chance crítica. E a barragem não para. É muito dano, cara. Ele vai explodir. Vamos sair fora. E agora a gente vai bater nele com ataque bufado. Encher aqui as munições. E é isso. É dano, 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 meus amigos. Vai ficar nervoso. A gente vai dar mais dano com o elixir de dano. Interromper? Ah, eu tô ruim de interromper. Ah, eu esqueci da esquiva sombria. Verdade, né, cara? Não... Dei a nobada que nem o red, né? É difícil pegar esse escudo de martelo, cara. E é isso. Vamos embora encher os elixires. Esqueci da esquiva sombria, cara. É só a gente esquivar... Que ele não pega a gente. E a gente consegue interromper. E é isso. Ele vai ficar etérico agora. Tentar interromper ele agora. Ah, não consegui, cara. Ele vai sair correndo agora. Quero interromper ele. Vamos embora. Dá uma esquivada aqui. Pra gente pegar... O pé de valsa. E a gente conseguir... Eu encostei naquela parada sombria ali. Isso acontece. Quando você encosta nessa parada sombria aqui do chão. Você fica lento. Ficando lento... Você não consegue andar rápido. E aí... Aquelas... Garrinhas, né? Ficam te batendo, né? Tô explicando pra vocês e aí eu tô fazendo as coisas devagar, né? Ó, só esquivar. A esquiva sombria... Era pra ter feito isso desde o início. Mas eu esqueci da esquiva sombria. Vamos lá. Ó, esse negócio... Que bate na gente, cara. Dá um dano e deixa a gente lento, cara. É mó chato essa parte aqui. Ó, tomei dano. Vamos lá. O elixir tá ativo. É só ter calma nessa parte. Que ele fica aparecendo. Ele vai pra lá e pra cá, mas... É super tranquilo. Você afasta que ele vai explodir. Vai de novo lá. Agora mete porrada nele. Bufa ataque. Esquiva. Eu tava sem estamina porque eu tava bufando o ataque. Tá? Não tem problema. É só ter calma. Como eu já falei pra vocês. Ó. Vamos esquivar. A esquiva sombria vai fazer o todo o trabalho, né? Aquele amp lá que eu falei pra vocês. Lá na parte do Embermane, né? E é isso. Só ter calma, cara. A gente tem elixir. Tem seringa. Tá? Ficou nervoso. Esquiva também. Fica de olho nele. Porque às vezes ele tenta te abocanhar, né? E aí ele tentando te abocanhar... Ele vai te dar bastante dano, né? Tem estamina? Então... Vai esquivando, cara. Não tem estamina, não tem importância. A gente tem escudo. A ideia do escudo é justamente pra ter chance crítica e pra essa hora... Pra gente tentar atordoar ele e eliminar ele com muita facilidade que nem a gente fez agora, viu? Jogando tranquilo. Se você sabe um pouco de martelo, dá pra passar tranquilamente. Finalizamos o Frax com muita facilidade. Tranquilamente explicando pra vocês. Vamos ver como que a gente ficou aqui. Demorou um pouco. O martelo demora um pouco. Não adianta. Mas pegamos aí ensanguentado. Olha as duplas, cara. O Borels é chato na herói que ele congela e demora pra caramba. A gente conseguiu de boaça. O Drask Sombrio também é bem chato. A gente conseguiu S. Muito, muito tranquilo. Vocês viram que a build é muito boa. Conto com o gostei de vocês pra fortalecer o trabalho do Redinho também. E comenta aí. Quero saber a opinião de vocês. Se vocês curtem o martelo ou não. Queria agradecer os membros. A galera que apoia diretamente o canal. Muito obrigado aos membros. Pra se tornar um membro é muito fácil. Primeiro link na descrição do vídeo. Ou no botão Seja Membro. Muito obrigado a galera que apoia diretamente o canal. E é isso. Fechamos aí todas as builds de todas as armas da intensificação heróica sombria. Tem build pra todas as sete armas aí no Doubtless. Vou colocar a playlist aí no final pra vocês. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo de Doubtless. Seja builds, dicas e tudo mais. Grande abraço. Até a próxima. Fui.